Suplementação de qualidade é na Max Titanium Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Como é que você leva um cara desse a sério, mano? Como é que você gosta do Tamer, mas... Gorgonoide, ele fez observações sobre o Tamer, promotor e árbitro do Mr. Olympia. Veja isso e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. E... O pessoal do Notícias Maromba resgatou o podcast lá do canal do Renato com o Júlio, de um mês atrás, com o Tamer falando que pela foto é top 3 Olympia. Aí ele está delirando, né, mano? Na opinião do Tamer, conta alguma coisa, né? Teoricamente. Essa aí está emocionada. É igual quando ele falou que o Balestrinho era o único que poderia desbancar o Sebum. Ah, meu Deus. Como é que você leva um cara desse a sério, mano? Como é que você leva... Gosto do Tamer, mas o Tamer é emocionado. O Tamer... Sabe o que o Tamer lembra? O Tamer lembra político, mano. Ele entra no jogo ali, velho, ele empolga e começa a falar qualquer merda e for... Todo mundo que chega pra ele, não, você tem excelentes não sei o quê e tal. Eu lembro dele falando que o único que poderia desbancar o Sebum era o Júlio Balestrinho por causa de maturidade muscular, mano. Nossa. Eu não cheguei a ver ele falando isso, eu escutei o pessoal me falando que... Eu vi isso, foi num podcast com o Renato Cariani na época. Quando eles estavam querendo incentivar o Balestrinho a ir pra Classic Physique. E realmente, o Balestrinho tem bastante maturidade muscular, só que pra ele entrar na Classic aí teve que sacrificar muita massa magra, né? Teve ficar submagro. Então, mas aí ele mandou essa daí, mano. Não, isso aí é... É porque realmente, às vezes, talvez o cara empolga, né, velho? É igual você falou. Se você pega esses árbitros falando... Eu já vi muito vídeo de árbitros dando feedback pra atleta mesmo, porque não serve pra nada. Se você pegar todos os caras que cada árbitro fala que ele pode entrar no top 10 do Olímpia, dá uns 25. Só não dá mais, porque não entrevistou mais, né? Só não dá mais, porque eles não conversaram com mais gente. Do nada a minha qualidade despencou. Mas voltou normal. Ela tá subindo. Então, aí eles resgataram essa aí do também empolgadasso. Mas o que eu tava querendo falar disso é no sentido de... Peraí que vai voltar. O que eu quero dizer? Quando eu olhei esse cara aí, eu falei assim, pô, esse cara aí realmente vai dar bom, né? Quando ele subiu a primeira vez com 99. Aí eu fiquei sabendo que eles deram um jeitinho dele subir de categoria pra 103. Eu falei, opa, agora o negócio vai ficar doido. Só que ele não subiu com o físico melhor agora do que quando tava com 99. Então, tipo assim, calma, né? Pelo visto, a diferença que deu foi água, talvez. O ponto-chave é... Eu acho que esse cara vai entrar no top 5 do Olímpia. É, pra ele entrar no top 5 do Olímpia, ele tem que desbancar algumas pessoas aí, né? Eu acho que ele consegue desbancar o Brown e o Wurst. Nossa, ele... Eu, cara, vou ser honesto com você aqui. Eu acho, pelas fotos, eu nunca vi ele do lado. Eu acho ele melhor que o Wurst. Entendeu? Tem menos ponto fraco também. Sim. Só que é aquele negócio. O Wurst, velho, ele é amigo da garotada ali, mano. Então, assim... É, porque o Brown já tá... Eles já estão derrubando ele aos pouquinhos. É, sim. O Huff e Diesel também chove no molho. É, tem o Huff também, né? E o Huff é novo. O Huff vai competir muito ainda. Então, vamos raciocinar aqui, ó. Chris Bumstead, Ramon... Agora, querendo ou não, o Wesley tá lá em cima. Wesley Vissers. Earth. Acabou. É, e o Huff e o Breon? É esses que estão aí na fila, vamos pôr. A imagem travou aí disso. Uai. Ai, é o OBS que travou aqui. Iniciar ele aqui. É. Bugado. Agora o pessoal descobriu que a gente não tá presencialmente no mesmo lugar, cara. É foda. O BDS bugado, véi. Ih, ela só desconfigurou a sua tela. Tá aparecendo só... Resolvendo. O BDS bugado da porra. Fiz nada, mexi em nada. Pois é. Eu tô achando que ele vai entrar dentro do top 5, mas fora do top 3. Acho que ele vai ficar ou quarto ou quinto. É, eu acho que é por aí também. Não acho que, cara. Igual eu falei, mano, o cara pra desbancar o Wurz, o cara tem que tá muito bem. O Wurz é muito amigo dos pessoal ali, véi. Não sei explicar não, mano. É, ele é brother do pessoal. E tipo... Amigo da garotada, dá o cunho e não cobra nada. É, eu acho que ele vai cair pra quinto. E numa dessa aí, vai que ele vai pra outra. Sabia que o Wurz tá com 120 quilos? O Wurz? Tá com 120 quilos. Com aquela condição? Ele postou um vídeo recente, acho que essa semana, acho que anteontem. E falando, ó, tô começando a preparação agora. Quando ele diz, tô começando a prep, entenda-se, restrição na dieta pra baixar o peso. Aham. Ele tá com 120 quilos, o Ramon tá com 121. É, tá grande, hein? Mas você percebe uma coisa interessante. O Ramon com 121, a gente olha assim e fala, caraca, ele tá gigante. O Wurz com 120 também tá grande. Mas é menos, né? Ou seja, o Ramon é mais leve que o Wurz mesmo. Sim. Ele tem a estrutura leve, então, né? Ele tem a estrutura mais leve que a do Wurz. Porque o Wurz tá, ele tá numa condição muito boa. A dorsal dele tá da hora. A dorsal do cara tá da hora com 120 quilos. Só que ela vai desaparecer. Ele vai emagrecer, 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 até ela sumir. E vai competir daquele jeito lá de sempre. O que é uma pena. Talvez numa dessa aí, pô, se o cara coloca 120 quilos seco, porque ele tá relativamente seco. Quem sabe, né? O que esse cara vai pensar da vida. O Wurz tem que bater quantos quilos? 103 também? É. A mesma altura do Ramon, então. Sua. Tá ouvindo o barulho, hein? Tô. Engraçado, não tá saindo nada aqui. Aí o Josema, velho. Com essa parada dele subir de categoria de 99 pra 103, a coisa muda de figura. Por quê? Quando ele subiu com 99, eu falei assim, beleza. Mas o shape do cara é isso. Ele nunca vai melhorar. Ele já subiu na melhor versão desde o início. Subiu apavorando, mas com a melhor desde o início. Quando colocaram isso aí, deixaram ele meter um topetinho. Porque aí vem também, né? Ele é espanhol. Será que eles deram uma ajuda pra ele na pesagem lá na Espanha? Ele é o atleta mais hypado da Espanha. O Josema? O Josema é o atleta mais hypado da Espanha. E esse campeonato foi na Espanha. Ah, mas ele mereceu ganhar. Foi muito... Não, sim. Eu tô falando que lá, curiosamente, ele bateu mais do que 1,80m e meio. Ah, sim. Ele bateu uma altura a mais. Ah, mano, mas quando falta pouquinho assim, com alongamento, vai, mano. É comprovado. Tipo, se eu medir minha altura aqui, por exemplo, na hora que eu acordo, dá 1,87. Duas horas da tarde, dá 1,86. Às vezes, dá 1,85 e meio. Quando eu acordo, eu sou 1,5 centímetro mais alto. Acontece que de uma categoria pra outra, a diferença são 4 quilos. E aí muda de figura. É, só ele pega umas aulas com o horse, pô, de alongamento. Então, botaram 4 quilos a mais no lombo do cara, esse cara então consegue melhorar pro Olímpia, chegar um pouquinho melhor. E pela... Pela resposta que ele tem a bomba, né, ele consegue fazer um milagre nesse tempo aí, tranquilo. É, meu filho. Ou seja, se ele fizer a mesma... Ó, usando o raciocínio lógico aqui, Jason. Se ele fizer a preparação, é... Fazendo a mesma dieta, só que tomando mais bomba, só nisso aí, tipo assim, aumentando 20% das bombas, por exemplo, pode ser que ele fique 2 quilos mais pesado. Vamos ver aí. O cara... E o cara tá... Tá estourado, filho. Deve ter várias propostas chegando pra ele aí recente. Ele competiu na Classic duas vezes, campeão duas vezes. Ele de costas é melhor que o Wesley Vissers. Ele de lado é melhor que o Wesley Vissers também. Agora, as de frente, aí tem que ver que ele fique estreito porque ele põe de lado. Tem que ver como é que ele vai fazer as poses. Então, é um cara que tá em alta, tá ligado? O Tami falou que o cara é top 3 e não sei o que mais. E o resto da galera... Ó, tá cheio, ó. Um tanto de nego comentou quando eu falei dele, sabe o quê? Que é ele que vai substituir o Sebum. Falou, que Ramon, que nada. Tá aí o substituto do Sebum. Eu falei isso uma vez quando ele apareceu porque ele é muito novo.